É sinceridade que você quer, arroba? Então toma, vem comigo! Oi galera, tudo bom? Mano! O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês, é mais um hashtag Dada Responde Eu respondo várias perguntinhas de vocês, que vocês sabem sobre a minha vida, vida pessoal, YouTube, polêmicas E tudo que vocês querem saber sobre mim Eu pedi pra vocês deixarem as perguntinhas lá no meu Instagram Então galerinha, se você não me segue no Instagram, corre lá Porque é por lá que eu sempre falo pra vocês deixarem as perguntinhas do Dada Responde Quando eu faço faca amoroso, todas essas coisas eu anuncio lá no Instagram E peço as perguntas por lá, é muito importante que vocês me sigam lá O meu Instagram é arroba dripasso, ó dripasso Se inscreve aqui no canal, já aproveita, desce aqui no botãozinho inscrever-se É só clicar nele que você vai estar inscrito aqui no canal Vem fazer parte da minha família, vem ser uma dada, vem ser um dado E dá um gostei nesse vídeo, meu povo, dá um like nessa caralha Porque é com isso que eu consigo ver se vocês gostam desse tipo de vídeo, de Dada Responde Eu vim fazer muito mais pra vocês, então dá um joinha, não esquece do joinha, hein? Bora lá Mano, tem o fantasma rosa no rolê Faz um barulho agora na porta muito sinistro Bom, se o fantasma for gatinho, eu até dou uns pegas De Underline Sims Dri, quando você encontra uma dada ou um dado na rua, qual sua reação? Tem muita gente que tem vergonha de chegar e pedir foto, etc Escolhe minha pergunta, por favor, te amo, você é a melhor, manda beijos Um beijo, amiga, obrigada pela sua pergunta escolhi, tá vendo? Cara, eu fico muito feliz quando eu encontro vocês na rua, assim É muito gostoso, sempre que eu vou num shopping, em algum lugar assim que tenha mais pessoas Eu encontro alguém, é muito legal Eu adoro que vocês venham falar comigo Galerinha, vem falar comigo, pode pedir foto Pode pedir pra apertar a bunda rosa É, acho que eu dei uma exagerada Vejo várias meninas, vários meus, me olhando, apontando, falando pro pai, pra mãe E não vindo falar comigo, porque ficam com vergonha A gente não tem que ter vergonha, a gente é amigo, a gente é parceiro Aqui a gente é tudo doido Eu sou dessas, então venham falar comigo Eu amo encontrar vocês, é sempre muito, muito gostoso A MEP 23 E o que acontece quando a Lady acorda de mau humor? Mano, é uma caralho horrível Eu sei que ela tá de mau humor, porque ela manda eu arrumar a caralho da casa Ela manda eu arrumar meu quarto, ela manda eu arrumar embaixo do sofá Ela manda eu arrumar o quarto da vizinha Auxiliar de homocharifado do prédio que nem existe no rolê Ela fica doida da limpeza Quando ela tá de mau humor, ela manda eu limpar tudo Mas aí o que eu falo pra ela? Mami, relaxa, dá uma respirada e desce na portaria pra você ficar mais feliz Clara Maria 1200 Adri, como foi sua reação de chegar a 100 mil inscritos? Manda beijos, te amo, soldada no rolê Um beijo, amiga linda Foi demais, gente, foi demais É muito louco, porque comecei esse ano com 100 mil inscritos E agora eu tô terminando esse ano com quase um milhão de inscritos Então eu só tenho que agradecer, sabe, esse crescimento do canal O carinho de vocês, vocês que estão sempre comigo Não importa o que aconteça Vocês estão aqui, estão sempre me apoiando A sensação de chegar a 100 mil inscritos foi muito incrível Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre isso Que eu conto um pouco mais da minha história, sobre bullying Tudo que eu passei Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês Vejam esse vídeo, sabe, eu acho que pode inspirar muitas pessoas Porque eu sempre fui uma pessoa comum E ter tantas pessoas que gostam de mim é algo que me surpreende E... O que esse rato tá fazendo aqui? Agora que eu vi que tem um rato no meu vídeo Mano, mami me trolando Vai voar, vai rato, vai voar nesta caralha, é nóis Do Underline Miranda Adriama, relação de mãe e filha com a mami Como vocês conseguem manter essa proximidade e essa amizade tão linda que vocês têm? Um beijo, meu amor Moro eu e mami só, né, meu pai já faleceu, pra quem não sabe Tem até vídeo no canal que eu conto o que aconteceu Eu tenho um irmão mais velho, mas o meu irmão já é casado Tem filha, ele é médico Então é uma outra coisa, sabe? E aí acaba ficando só eu e mami mesmo Então não tem como a gente não ser próximas, né? A gente tá o tempo todo juntas Claro que a gente briga, tem discussões Gente, é normal, como qualquer relação mãe e filha A gente é muito diferente Eu sou louca Mami é virginiana, gente Então ela é toda, tipo, sistemática Tem que tá tudo limpinho, arrumadinho E eu sou aquariana, louca, desligada, perdida Bagunceira Então assim, a gente tem muitas diferenças E é claro que a gente acaba brigando e discutindo como qualquer mãe e filha Mas a gente também tá sempre muito próxima Eu e ela só aqui dentro Então é uma pela outra sempre Então acho que isso que faz a gente cada vez mais estar juntas E superar as dificuldades E uma sempre apoiar a outra Mundo dos dados Que é o DEC, tem UFC lindo pra mim Falou Dri, o que que tu acha sobre os meninos com UFC seu? Responde, por favor, te amo Beijo, DEC, seu lindo lacrador Eu amo os meninos que tem UFC pra mim Assim, eu sou muito grata pelos meus fã-clubs Eu tenho mais de 900 fã-clubs no Instagram Muita coisa Eu tento sempre estar lá conversando com a galera Sempre interagindo Sempre, né, dando muito amor É o mínimo que eu posso fazer, sabe Pra retribuir tanto carinho que vocês têm por mim E eu amo os meninos que estão comigo Adoro ter tanto meninas quanto meninos Que tem UFCs pra mim Acho que, cara, é demais Eu amo todas as minhas dadas Os meus dados Vocês são demais Dá vontade de dar uns pegas em vocês Porque eu sou dessas Aí a Salary Lover Dri, você tá namorando ou voltou com o seu ex? Me manda beijos, te amo Minha dada preferida Beijo, amiga Não, eu não tô namorando Eu tô solteira, gente Não voltei com ex nenhum Tenho um carinho muito grande pelo Dan Pelo Daniel Que é meu ex que grava vídeos comigo aqui no canal Vocês veem vários vídeos com ele A gente é muito amigo A gente se conhece há mais de 12 anos Então, assim, é uma pessoa que eu confio demais É uma pessoa do bem Sempre esteve comigo nos bons e maus momentos A gente tem uma amizade colorida Que nem eu já falei pra vocês Eu, quem nunca, né? Fala os paranauê Mas a gente não namora A gente é muito amigo E eu prefiro assim, sabe? Eu prefiro preservar essa amizade linda que a gente tem Não tô namorando, gente Eu tô fugindo de namoros, de relacionamentos E, assim, pra eu estar com uma pessoa hoje em dia Tem que ser o cara Pessoa que mostra pra mim que gosta de mim de verdade Pelos motivos certos Que queira estar comigo porque gosta de mim E não por interesse ou por qualquer outra coisa do tipo Se eu conhecer alguém que eu fale Putz, essa é a pessoa Com certeza eu vou namorar Mas, assim, eu tô bem mais pé no chão Com certeza vocês só vão me ver assumindo um namoro Se for uma coisa que eu já esteja há algum tempo com uma pessoa Porque eu sou muito ingênua, gente Eu sou dada, eu sou louca Eu gosto de pegar todo mundo Eu sou dessas Não me apaixono, eu sou muito ingênua Eu vivo muito aquele relacionamento Eu me dedico ao relacionamento Eu faço tudo pela pessoa Tô tomando conta de mim agora É um momento de cuidar de mim De pensar mais em mim De ser um pouco mais egoísta Tomar cuidado com quem eu me envolvo Porque existe muita gente mal caráter nesse mundo Existe muita gente ruim nesse mundo Tô bem mais centrada com relação a relacionamentos Se eu assumir alguma coisa É porque realmente eu já vou estar um tempo com a pessoa E é porque eu acho que realmente vale a pena Night underline girl underline 12 Tad, a minha pergunta é Já passou muita vergonha na frente do crush? Quantas vezes? Mano, eu passo por isso todo dia no rolê Gente, eu sou a vergonha em pessoas Eu sou a pessoa mais retardada que existe na vida Sempre quando eu tô afim de um boy Eu pago micão Sabe aquela coisa de tipo Você tá conversando com uma amiga Tipo assim O boy vai no banheiro Você vai no banheiro com a sua amiga Aí você começa a falar Amiga, ele é muito gato Eu quero dar uns pegas nele Não sei o que Quando você olha O boy tá atrás de você Mano, isso sempre acontece comigo Alu Pituco Adri, em algum momento já pensou em deletar o canal por causa de haters? Manda beijos Um beijo, meu amor Deletar o canal eu nunca pensei assim Mas eu confesso pra vocês que eu já pensei em parar e falar Meu, chega Sabe? Eu não mereço passar por isso Eu sei a pessoa que eu sou Eu sei do meu caráter As pessoas julgam muito sem saber Estou nisso há quatro anos Eu sou uma pessoa que eu batalhei muito pra chegar onde eu tô hoje Me dedico pra caramba Esse canal nunca teve uma semana sem vídeo Nunca Eu vejo vários youtubers que postam vídeos Aí param de postar vídeo Aí voltam a postar vídeo Aí não sei o que Gente, esse canal Ele existe há quatro anos E nesses quatro anos Eu nunca deixei uma semana esse canal sem conteúdo pra vocês Nunca tive uma semana com um vídeo só na semana no canal Quanto mais uma semana sem vídeo Eu sempre fui muito dedicada ao que eu faço aqui Sabe? Sempre Eu passei por muitas coisas na internet Eu passei por mentiras Gente falando mentiras ao meu respeito Gente me ofendendo Não dei o tempo pra mim respirar e falar Não, vou dar um tempo Vou dar uma pausa Não vou postar vídeo Porque eu sempre pensava Nas pessoas que estavam me acompanhando Nas pessoas que gostavam de mim E que sabiam que eu não era nada daquilo que estavam falando Pessoas que sabiam do meu caráter E eu falava Cara, não importa se eu não tô bem Se eu tô tendo que aguentar coisas horríveis Tem pessoas que tão comigo Que tão esperando os meus vídeos, sabe? E eu nunca deixei esse canal desatualizado Eu nunca deixei esse canal uma semana sem postar vídeo Nada Então assim, eu sou muito dedicada, cara Muito dedicada ao que eu faço Por mais que às vezes venha essa vontade Porque não é fácil você estar na internet Gente, não é fácil As pessoas acham que elas podem se esconder Atrás de um computador De um celular Enfim Te ofender e falar coisas horríveis ao seu respeito Pessoas que nem te conhecem Que nunca te viram na vida, sabe? Não é fácil Mas sempre que isso vem Eu sempre me apelo às pessoas que tão comigo Às meus fã clubes 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 Que nem eu falei pra vocês Eu me jogo de cabeça em relacionamento Eu sou uma pessoa que nem vocês, gente Que chora, que sofre Que tem o coração partido Mas acho que nada como o tempo, sabe? O tempo cura tudo, assim Eu vivo cada fase Eu choro, sim Eu fico um tempo na bad, na sofrência Até você aceitar o término é difícil Então eu já fiz as cagadas de correr atrás De pessoas que não mereciam Já passei por tudo, gente O tempo passa Você vê que aquela pessoa não te merecia Que aquela pessoa não prestava Cara, é um peso que sai de você Que você fala Não, eu mereço coisa muito melhor Você deixa o passado pra trás E você fala Putz, aquilo foi só uma pedra no meu caminho Era underline ribello Underline 24 Adri, tem sido fácil essa caminhada no YouTube? Apesar de todos os problemas que tem na vida? Manda beijos pra Portugal Um beijo, amiga Um beijo pra todos de Portugal Eu sei que tem muita gente de Portugal que me segue Eu fico muito feliz Espero um dia conseguir pra Portugal Conhecer todos vocês Obrigada mesmo pelo carinho da galera de Portugal Não é fácil, amiga Não tem sido fácil É o que eu falei, né, gente Eu tô há quatro anos nisso Eu já passei por muita coisa Às vezes a gente se vê envolvida em polêmicas E você fica muito mal Porque são coisas que não são verdadeiras Acaba confiando em pessoas E depois você toma na cabeça E vê que você não deveria ter confiado Como em todo lugar Tem pessoas boas Tem pessoas ruins Tem amigos que você acha que são seus amigos E quando você vai ver A pessoa faz coisas que você fala Meu Deus do céu Quem é essa pessoa? Então assim É como em qualquer lugar Tem gente querendo puxar teu tapete Não é nada fácil Mas eu acho que nenhum trabalho é fácil A gente não conhece de verdade as pessoas Então não tem sido fácil Mas como eu acho que não seria fácil em qualquer outro lugar É que a diferença é que aqui a gente tá exposto na internet Então as pessoas Elas acham que elas têm o direito de opinar De mais na sua vida E de falar o que elas pensam E elas não pensam que elas podem magoar o outro Por isso que é um pouco mais difícil Mas eu acho que em todo trabalho Em todo lugar Você vai ter pessoas boas e ruins E não vai ser fácil de qualquer forma Nutella da Gi Dri, pensa em fazer uma festa de comemoração Quando chegar no milhão Manda beijo Um beijo, amor Isso é uma coisa que vocês me perguntam muito Vocês perguntam muito O que eu vou fazer quando chegar no milhão Vou pintar meu cabelo de rosa Uma super promessa que eu fiz pra vocês E eu vou cumprir Mas festa, gente Eu sei que todo youtuber quer fazer festa E não sei o que Eu não tenho essa vontade Sendo bem sincera com vocês Eu acho que festa é uma coisa muito pra status Sabe? Pra você mostrar Que você chegou no milhão Quem vai me fazer chegar no milhão São vocês Não é youtubers Não é ninguém, sabe? Então eu não vejo muito motivo De eu fazer uma festa pra youtubers E pra mostrar que eu tenho um milhão de inscritos Eu acho isso tão pequeno Tão vazio Pode ser que eu faça alguma coisa Assim só pros meus melhores amigos Uma coisa mais íntima Não sei Mas eu não tenho essa vontade De fazer festa não, gente Eu não tenho vontade De comemorar com pessoas Que não fizeram parte da minha trajetória Se tem alguém que eu tenho que comemorar É com vocês Então eu tenho que pensar Trazer conteúdos bacanas pra vocês Porque foi vocês que me fizeram chegar Um milhão Fazer vídeos legais pra vocês E ter conteúdos pra vocês Eu quero sim fazer algumas coisas no milhão Como cabelo e outras coisas Mas coisas pra vocês Não coisas pra mostrar Que eu cheguei no milhão Ou pra compartilhar com youtubers O foco são meus inscritos Meus seguidores Meus amigos Que são vocês Baguetinha Dri, você já ficou com mais de um boy no rolê? É... Acabaram-se os dedos A Yasmin Rodalmeida29 Como é a vida de uma youtuber Dá muito trabalho? Cara Dá muito trabalho Gente, vocês não tem noção Do que é trabalhar com o YouTube De verdade Assim Eu gravo quatro vídeos por semana É muito conteúdo As pessoas acham Que é só você ligar a câmera Você tá aqui e começar a falar E não é Você tem que pensar em conteúdos Você tá sempre pensando em conteúdos novos Pra trazer pro canal Não é fácil você trazer tanto conteúdo Ainda mais eu que tô há quatro anos nisso, gente Meu canal já tem mais de, sei lá Seiscentos, setecentos vídeos É muita coisa Então eu tenho que ficar pensando Em quatro temas diferentes Pra fazer pro canal por semana Gravar Edição de vídeo Eu sou eu que faço tudo Eu não tenho equipe As youtubers normalmente grandes Assim Tem equipes, né E tal Eu não sou eu que faço tudo Eu edito meus vídeos Então assim Pra editar cada vídeo Eu levo de uma hora e meia Duas horas pra editar cada vídeo Tem a parte comercial Tem a parte de e-mails Que a gente tem que lidar com marcas Isso faz parte do nosso trabalho Tem os eventos Que a gente tem que ir Pra prestigiar as marcas As empresas Tem muita coisa Às vezes eu vou dormir Três, quatro horas da manhã Porque eu tô trabalhando, sabe As pessoas não tem noção disso As pessoas acham que só tá aqui Gravando um vídeo E não é Você tem que abastecer Todas as redes sociais O tempo todo Como todo trabalho Dá trabalho Mas quando você ama O que você faz Fica tudo mais fácil Eu amo demais O que eu faço Demais mesmo Simões.letícia Quais as vantagens De ser uma dada Você pode pegar Todo mundo no rolê Você pode dançar funk Balançar sua bunda rosa E acima de tudo Você pode irritar a sua mãe Oliveira 55 Já beijou alguma mulher Nenhuma vez na vida? Vale selinho Já dei selinho Selinho, sim Eu sou dessas Já beijaram com a BG Mas já dei selinho Daria de novo Eu selinho em todo mundo Eu selinho na minha cachorra No vizinho No Zezinho porteiro É, mami não fica com ciúmes Tá, é brincadeirinha Queridinha Por que eu fui mexer Com o boy de mami? A Maria Clara Underline 413 Você emagreceu bem De alguns meses pra cá Qual método você usou E como foi o procedimento? Não teve método Não teve procedimento Gente, eu fiz um vídeo Sobre isso Deixo o link aqui Pra vocês também Que eu falo exatamente O que eu fiz Que foi somente Cortar refrigerante E cortar doce Hoje eu não tomo refrigerante Por nada na minha vida Acho que já tem uns 4 meses Que eu não tomo refrigerante E não vou tomar nunca mais É algo que realmente Eu cortei na minha vida E eu era muito viciada De tomar 3, 4 copos Por dia mesmo E o doce Eu também tirei da minha vida Claro que assim O doce é uma coisa que Não tem como você ficar assim Comer doce nunca mais De vez em quando Eu como um doce Quando eu tô com muita vontade Também não é só loucura Mas eu cortei bastante Eu comia doce todo dia E hoje eu não como assim Sei lá Eu como uma vez por mês Um doce Então foi isso que me fez emagrecer Eu emagreci 11 quilos A última pergunta Da Ingrid V. Souza Dri, diante de todos os problemas Tanto recentes como antigos Você ainda pretende arrumar um namorado? Arrumar um namorado por agora? Ou você pretende se dedicar Seu tempo pra sua mãe e pro canal? Um beijo meu amor Eu pretendo dedicar meu tempo ao canal A minha mãe A minha vida E a mim mesma Cuidar de mim Me sentir melhor comigo mesma A me amar mais Fazer mais coisas por mim Porque quando eu tô num relacionamento É como eu falei pra vocês Eu me dedico muito a pessoa Sou literalmente trouxa E eu quero ir muito a cara por isso Antes de tudo que eu passei Tô fugindo de namoro, gente Eu tô fugindo de relacionamento sério Claro que eu dou uns peg em todo mundo Porque eu sou dessas, entendeu? Eu vou barzinha, pego todo mundo, rolê Mas namoro, assim Eu só vou namorar Quando eu realmente conhecer mais a pessoa E ter certeza que aquela pessoa é certa pra mim E principalmente eu só vou assumir um namoro publicamente de novo Quando eu tiver certeza absoluta Quando eu já tiver um tempo com a pessoa Quando eu já conhecer a pessoa Conhecer a família Conhecer mais o caráter da pessoa Ver quais são as intenções dela realmente Comigo Aí eu vou assumir um relacionamento pra vocês Mas o foco agora não é namorar A gente nunca sabe o que acontece, né, gente? Pode estar na rua, conhecer alguém E putz, e aí? Mas não é meu foco namorar, gente Agora, de verdade, não é O foco agora é 100% vocês, meus amores Que eu amo tanto E dá uns pegas nos boys também Porque eu sou dessas É nóis! E aí